E acho caro você pagar mais 1.200 de tarifa bancária para o Santander. Ou seja, se você dividir isso em 12 vezes, você vai pagar 12 parcelas de 315 reais. Se você não percebe, você está pagando para o banco, todo ano, 12 parcelas de 315 reais. Então, se você não acha isso um absurdo, eu acho. Vamos lá. Meus amigos, vamos pegar firme aqui, nessa parte do Santander Olímpico. Muitos me pedem aqui para fazer uma análise mais criteriosa desse cartão. Então, nessa live, eu vou tentar pegar para vocês todos os pontos que o cartão tem aí para a gente poder trazê-lo para a jogada. Eu sei que muitos buscam sempre o melhor. Isso faz parte do nosso jogo. Hoje, por exemplo, quem tem um Visa Infinite BRB Ducks, tem tudo. Porque você trabalha com todos os parceiros possíveis dentro desse cartão. Esse cartão, eu teria dois dos seis que o BRB tem. Dois dos seis. Então, você vê, a diferença de benefícios é muito grande, de um para o outro. No entanto, o foco nosso hoje é o Limited. Não vai ser BRB, tampouco, tudo azul e infinity. Só para a gente pegar a visão aqui e focar no Limited. Beleza? Bem, eu vou tirar aqui o QR Code e deixar aqui os dois cartões na mesa. Primeiro lugar. Então, vamos lá. O Santander, ele continua tendo os seus cartões como o cartão Supremo. Então, se você pegar, assim, esses dois cartões aqui, Santander Advantage, desculpa, Santander Unlimited, Mastercard Black, Santander Unlimited, Visa Infinite. Essa versão aqui é a versão anterior que eu acho mais bonita. Essa versão aqui é a mais bonita que eu acho. Aquela versão nova deles, aí eu não curto, não. Essas duas versões aqui, lindíssimas. E esses dois cartões, caso você consiga ter eles, você estaria muito bem servido de um cartão de crédito Supremo do país. Uma porque, hoje, esse cartão, ele aparece entre os cinco melhores cartões do país. Ele está entre os cinco melhores do país. Então, você imagina. Tem um cartão, tem o dois, tem o terceiro e o quarto, ele é o Santander. Então, assim, o que tem de bom no mercado hoje, se você ouvir falar Ducks, BRB, Eurobike, BRB, o Linted, Santander Black, Infinity, se você ouvir falar Aeterno do Bradesco, Autos do BB, se você ouvir Unicred, Visa, Infinity, se você ouvir falar The One, do Itaú, Personal IT, Centurion do Santander, você está diante de cartões que são considerados melhores do país. Então, se você apresenta um desses cartões aí, você está muito bem servido também. Logicamente que, para você completar o ciclo de, por exemplo, salas VIPs e benefícios de cartões de crédito, só os dois não atendem. Porque existem mais outros benefícios que esses dois sozinhos não dão conta. Esse é um dos pontos negativos que o Santander deveria melhorar no Límpico. Então, vamos lá, só para que vocês façam um flash aqui do Santander Límpico. Esse cartão, você adquire ele a partir de 30 mil reais de renda. Então, se sua renda estiver cadastrada 30 mil reais, você é elegível a esse cartão. Eu vou falar por política para vocês. Eu não vou falar que gerente não quer liberar, não vou entrar nesse mérito. Eu vou falar para vocês sobre política. A renda para esses cartões, segundo a política do banco, é 30 mil reais. Então, não é o Leandro Vieira que está trazendo essa informação. Ela já existe, ela já está no site do banco e o próprio site do banco garante a informação. Então, a renda mínima, 30 mil reais, está vendo? Ou, ou, por exemplo, imagina um investidor que tenha 3 milhões com o Santander. Só que ele não declara renda, mas ele tem 3 milhões com o banco. Ele entra em qual perfil aqui? Ele entra no perfil investidor sem renda pré-aprovada com garantia do limita. Cliente com 30 mil de renda pré-aprovada garante pela política o limita. No entanto, passa por análise de crédito. E qual que é a análise que eles vão enxergar? fatura quitada do cartão anterior. Score interno rating 7, 8 e 9 positivo. 6, 5, 4, 3, 2, 1 negativo. Então, você sabendo que a renda é 30 mil, rating 7, 8 e 9, fatura quitada do outro cartão que você tinha. Exemplo, eu tenho o cartão Unique, eu gasto em média 10 mil. Você pode ser negado. Eu gasto em média 20 mil. 100% aprovado. Quer ser aprovado nesse cartão? Renda 30 mil, rating 7, 8 e 9, 3 faturas quitadas de 20 mil ou mais. Não tem como negar o cartão. Renda 30 mil. Rating 7, fatura quitada 5 mil, pode ser negado o cartão. Beleza? Perfil investidor, não tem acordo. 3 milhões, 4, 5 milhões, o limiter. Tá aqui, ó. Ok? Beleza? Show. Renda é essa. Regras é essa. Leandro, aceita a fatura de cartão? Aceita extrato bancário? Aceita decor? Aceita contra-cheque? Aceita carta do contador? Cara, tudo isso é você com o gerente. O que eu posso garantir pra você é uma coisa, eu vou garantir. O que eu vou falar pra vocês aqui sem medo de errar. Ricardo de Brasília? Renda dele, 15 mil, tem o limite. Bruno Cesar Reit, renda menor que 15, o limite. Dalton, renda menor que 15 mil, tem o limite. Clóvis, imposto de renda, menor que 30, tem o limite. Leandro Vieira, extrato bancário, quarentão, tem o limite. João Maria, renda menor que 10, tem o limite. Paulo de Muzambinho, declaração 15 mil, tem o limite. Juliano Vieira, tá pegando o limite. Marina, pegando o limite. Então assim, o que eu posso garantir pra vocês é que eu conheço centenas de membros que não tem 30 mil, mas tem o limite. Tudo vai depender do gerente. Pra ajudar você. Então se você não tem, se você não tem renda de 30 mil, mas você tem o que? Relacionamento com o seu gerente, pode ter certeza. Esse cartão chegará nas suas mãos, mesmo você não tendo 30 mil de renda. Acabei de falar pra vocês. Policial, o militar, o Limited. O Dalton não ganha 15 mil. O Limited. Cada caso é um caso. O seu gerente, ele pode facilitar pra você ou não. Tudo vai da forma que você conduz o seu relacionamento. O meu gerente, por exemplo, o meu gerente, cara, é que eu não posso expor aqui a conversa. Se eu colocasse o áudio aqui, vocês iam ver o que ela fala. pra mim. Ela fala assim, cara, que maravilha. Quando eu tenho dúvidas, eu tiro tudo. Eu e a gerente geral. A gerente geral também. Se eu pudesse colocar um pedacinho pra você ouvir, gerente geral me agradecendo. Dicas que eu dou pra elas. Elas vão viajar, eu dou várias dicas. Tem um relacionamento. Eu tenho um relacionamento. É isso. Então, cara, você não precisa ter a renda 30 mil. Mas se você tem um relacionamento com o seu gerente, o caminho é mais fácil. Tá? Anuidade do cartão. 1.290. Você acha caro uma anuidade 1.290? Eu acho. Eu acho caro você pagar 1.290 1.290 vezes 2. Eu acho caro pra você pagar 2.580 pra esses cartões e acho caro você pagar mais 1.200 de tarifa bancária pro Santander. Ou seja, se você dividisse em 12 vezes, você vai pagar 12 parcelas de 315 reais. Se você não percebe, você tá pagando pro banco todo ano 12 parcelas de 315 reais. Então, se você não acha isso um absurdo, eu acho. 12 parcelas de 315 reais. 12 parcelas de 415 reais. Eu acho que de 815 reais. É um agosto